Fala aí galerinha, tudo bom aqui, quem você fala é Gabriel Fuligoni, vamos para mais um vídeo desse canal, seguindo aqui com o nosso show, então vamos lá, o que acontece, eu fiz o donate aqui bonitinho, já peguei o leve 24, que é importante pegar a asinha, eu particularmente faço desta forma, não quer dizer que você tenha que fazer desta forma, entendeu? Eu faço assim porque eu não tenho paciência de rushar até o level 30 e completar as missões, entendeu? Eu normalmente, assim no início do jogo eu faço desta forma, eu evoluo o personagem até a gente conseguir pegar a asinha, ok? Então vamos lá então, pegamos aqui direitinho, vamos aqui em pontos primeiro, tá? E a gente vai pegar bonitona aqui, ó, porque isso aqui é um cu de arrumar, tá? Nós somos protos, protos, protos aqui, ou protos, ó, domador, então vamos comprar aqui, que é o que é interessante para a gente no momento, ok? E vamos começar o ZOOP da vida, ok? Eu vou abrir aqui, não sei se eu tenho espaço suficiente, e vamos lá, pará, bonitão, vamos ordenar aqui, vamos abrir esse aqui também, ó, não tem espaço, rapaz, pronto, acabou o espaço? Não tem espaço aqui ainda. Então a gente conseguiu uma quantidade razoável aqui de uma porrada de item, e agora a gente vai vir aqui, ó, e vamos pegar a nossa primeira recarga, e vamos também pegar o ticket aqui, pegar o ticket de valor de uma barra de uma montaria. A gente vai jogar essa aqui fora, vamos guardar essa aqui, vamos guardar essa aqui, e vamos pegar aqui de valor 500, isto, agora a gente bota essa aqui para cá, e vou deixar assim por enquanto, vou fazer outra coisa também, deixa eu abrir aqui o baú, baúzito, pegar a montaria, vou jogar essa aqui para cá, não vai utilizar agora, vamos montaria, e agora a gente vai vir aqui, vou fazer logo o que tem que fazer aqui, acumulo louco, mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil, vinte e cinco mil, Cinquenta mil, cinquenta mil, e cem mil, pronto, feito isso, Vamos pegar aqui embaixo agora, vamos pegar aqui, de vinte, que é o que vem, esse aqui que vem inventário, não é esse aqui não, Eu acho que eu fiz besteira, mas de boa, deixa eu só ver aqui, ah, não veio não, que triste, fazer o que, paciência, Vamos juntar flores, vamos equipar ele, para a gente poder, não ser, tem um tão lerdo, e equipar a asa, isto, Pronto, essa bandeira aqui, a gente não vai precisar para jogar fora, vai precisar dessa aqui, pronto, Aí tem um negócio para pegar aqui também, a benção relicária, Tem mais um cachezinho, e uns dezinhos, deixa eu ver o que mais temos aqui, que dê para usar de imediato, Pacote Raluim, Vou jogar ele para cá, Vou jogar ele para cá, Dá outro ordenar, tem isso aqui que é legal, a gente já pode usar, Pronto, Jogar essas coisas para lá, A gente não vai usar agora, Promessa, Joga para lá, Não vou usar, O que é o que? Pacotão, não dá para guardar, Pacotão da sorte guarda, A Zeróica deixa aqui, Deixa, Eteria guarda, 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 para guardar, O que é o que? A Zeróica, tá. Alma superior a gente deixa aqui, Cristal avançada a gente guarda, Aqui a gente usa, Plástica de alma a gente guarda, Esse aqui eu vou usar já, Aqui só no level 50, Aqui já já eu uso, Essência estelar, Guarda isso, Guarda isso, Alma unida guarda, 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 Isso aqui deixa, deixa, Guarda, Isso aqui guarda, Não vou usar nem tão cedo, Guarda, 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 Só guardando o bagulho que eu não vou usar agora, Deixa eu pegar um grama a um, Não dá para guardar, deixa aqui, Isso aqui já a gente usa, A gente guarda, Deixa eu dar uma, deixa aqui, Fusão milenar, isso aqui, isso aqui, eu vou deixar aqui, eu vou guardar, aqui a gente guarda, 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 guarda isso aqui, guarda isso aqui, a gente guarda, 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 guarda essa porra toda que a gente não vai usar agora, deixa eu dar um ordenar aqui, se tem mais alguma coisa para guardar, não, por enquanto é isso, tá, agora a gente precisa ir, só um minuto, voltando aqui, o Itac está aqui, já dá um up no presente, aí a gente já pega um pouquinho mais de Itac, a gente já está com 260k, a gente está sem montaria, eu vou lá para pegar os eventos dessa semana, os eventos dessa semana estão muito bons, então acaba sendo bom, entendeu, de começar a partir dessa semana, demorando que essa semana você botando 100 reais, apenas 100 reais, você consegue pegar um cacá de cash só com 100 reais, então isso já é um grande boom. Vamos lá, só mais um minuto e a gente vai pegar o restante das recompensas, tem bastante recompensa, eu tenho que ir lá na aldeia tira para pegar as outras, eu preciso pegar aquela lá primeiro, olha aqui, por que eu tenho que fazer isso? Porque lá eu vou estar consumindo uma quantidade pequena de cash, e aí eu vou poder pegar mais, pegamos aqui 2.500 está top, agora vamos lá para a aldeia tira, a gente vai fazer a nossa primeira aquisição aqui na loja, que é importante, vamos aqui em novidade, vamos ver, aqui ó, passe de transporte, vamos comprar, e esse bilhete do caminho do vento aqui que é muito importante, a gente compra 250, tá? Façam isso que vocês vão ver que é sucesso, ok? Agora a gente vai pegar aqui o teleportador, a gente vai ter que andar isso tudo, vamos lá para a ilha Zensu, depois aldeia tira, e aqui a gente começa a traçar o nosso caminho de alguma forma, ok? Vamos aqui, então um pouco de lag, um pouco para não dizer muito, primeiro aqui ó, a benção de fevereiro, que é que pega o cacá de cash, vamos pegar o extinto animal, que é uma pedra mágica muito boa, tá? E as recarga da sorte, caraca, vamos aqui ó, recarga da sorte, vamos pegar aqui um, dois, três, quatro e cinco, ok? E aqui, a gente vai comprar o fundo de 10k e o fundo de 100k, ok? Feito isso, bonitinho, deixa eu só ver se eu consigo diminuir o lag aqui um minuto, pronto, fechei, estava com outras contas online, fechei aqui, deve dar uma melhorada, vamos lá então, agora vamos dar uma, vamos ordenar aqui e vamos lá pegar as coisas, primeira benção de fevereiro, vai me dar 1000D, uma pedra da luz e um cacá de cash, bom, a gente já foi para isso aqui, esse é outro aqui, o super pacotão, não vou abrir agora porque eu não tenho espaço, temos aqui o super pacote de prêmio V17, a gente vai abrir ele primeiro, tá? E com isso a gente vai pegar 500 cupons, 200k de cash, eu vou ganhar também dois pets, o pet Halloween e o pet Yosh, não, eu vou pegar, deixa eu mostrar aqui, fica mais fácil, eu peguei esses dois pets aqui, vou invocar esse para vocês verem, olha que petinho diferenciado, não vou falar que ele é bonito porque ele não é, tá? E esse outro aqui que eu achei, esse aqui é o mais bonitinho, tá? Eu curti ele, ó, bonitinho, tá bom? Só que a gente não vai usar eles agora não, vamos só acabar de carregar, a gente fecha ele, aqui, bonitinho, e também pegamos as duas montarias, uma que eu achei linda, que é essa aqui, eu achei ela muito bonita, muito bonita mesmo, o bom de montaria é assim porque ela não tem tanto brilho, na verdade ela quase não tem brilho nenhum, entendeu? E ela é pequena, isso melhora muito a gente na parte do lag, entendeu? Tem o Yosh também que eu particularmente achei, ah, como que eu vou dizer, é uma montaria, é uma montaria, entendeu? Para quem gosta de Super Mario, show de bola, agora para quem não gosta, é, deu, 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 vou usar esse aqui que eu acho mais bonitinho, Deixa eu ver aqui, o que mais veio, aqui estão os pacotes do cash, só que a gente tem que evoluir para abri-los, temos aqui os pacotes V17, nele a gente tem chance de pegar 500k de cupom, 200k de cash, tem chance de pegar essas montarias que nós já pegamos todas elas e pegar também os patches, além dos trajes, eu já vou ver onde ficou os trajes aqui, Eu já acho que esse aqui, um é o Reino Encantado e o outro é o Halloween Moderno, tá? E eu vou estar usando os dois aqui para vocês verem, ó, um é esse aqui, que eu achei muito maneiro, principalmente com o lado do cabelo, e o outro é esse aqui que eu não achei tão bonito, ó, que é esse aí o da capinha, então provavelmente, deixa eu ver se esse aqui fica bonito assim, Não, não fica, deixa eu ver se fica bonito assim, mais ou menos, eu vou usar esse aqui mesmo, que foi o que eu achei mais bonito, então o restante a gente joga dentro do guarda-roupa, bonitão, olha lá meu filho, isto, aí pronto, Assim a gente fica mais bonitinho, ou menos feio, não sei, depende, e agora o restante, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui para a gente ter uma ideia do que a gente for pegando, ó, para vocês terem uma ideia do instinto animal, isso aí, ele dá 10% de força, 30% de agilidade, 10% de intelecto e 30% de resistência, ele é uma pedra muito boa, entendeu? E aqui é a pedra da luz, que dá 50% de HP, 20% de defesa física e mágica, 5% de ataque físico e mágico, mais 100 de AP defesa, mais 100 de tenacidade, mais 50 de sorte e mais 10 de velocidade de movimento. No momento nós estamos com 400k de ataque, só com essas besteirinhas aí, tá bom? E agora, vamos abrir aqui o pacote, vamos torcer para a gente pegar bastante cash e vamos lá então. O primeiro, veio o pacote do Reino Encantado, o segundo, veio 200k de cash, aí sim garoto, 200k de cash, sucesso. Vamos ver o terceiro, pegamos um sapo podre, sapo podre, é pet, vamos, opa, vamos abrir aqui mais um, pegamos o Yoshi, acabou o bagulho da montaria aqui, cadê montaria, 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 tá aqui, vamos jogar o Yoshi lá para dentro, torcer para não pegar mais Yoshi, pegamos mais 50k de cupom, isso é muito bom, pegamos mais um pacote do Reino Encantado, mais um pacote do Reino Encantado, que bosta, pegamos outro Bebê Dragão, pegamos outro Bebê Dragão, pegamos outro Bebê Dragão, agora ferrou, ferrou, a gente não tem espaço, vou ter que botar no Inverno, agora, olha, sabe por que isso aqui é bom? Tu dá um clique, pum, clareira, vai direto para o teleportador, então eu super aconselho vocês comprarem isso de cara, logo de início, que é muito bom, agora a gente vem aqui e vamos guardar isso aqui e na montaria, vamos guardar o Yoshi e vamos guardar isso aqui, deixa aqui, porque mais para frente vou mostrar para vocês que tem certa utilidade, vamos abrir aqui de novo e pegamos um Halloween moderno, agora olha uma parada interessante que eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar esse aqui e esse aqui, mas Gabriel, você já tem um masculino, sim, eu já tenho um masculino, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Diário, não, perdão, em Amor, eu vou comprar duas trocas de sexo, tá? Duas trocas de sexo, cadê o sexo? Aqui, eu vou trocar de sexo, vou abrir o Halloween moderno, e vou pegar o Reino Encantado, porque desta forma, eu consigo mais trajes para colocar aqui dentro, entendeu? e completar por hora o guarda-roupa aqui, ok? Feito isso, eu volto para o meu sexo, era o masculino antes. Se você for feminino, funciona do mesmo jeito, entendeu? Você troca com o masculino, pega os magólios e sucesso. Vamos ver para quanto a gente foi. A gente tem que, imagino que tem que dar uma relogada para atualizar os breguetes. Eu acho que se eu só tirar isso aqui, ah, viu? Volta. Isto, equipamento, equipar. Bom, feito isso, a gente já pegou tudo o que a gente precisa lá na Aldeia Tíria, ok? Agora, a gente vai começar os trâmbets da vida, ok? Bom, primeiro de tudo, você tem que upar, Então, essa parte é um pouco chata. Então, provavelmente, eu, quando terminar esse vídeo aqui, eu vou upar ele na tocha e nas pérolas, tá? Porque isso realmente é chato, eu não tenho o que fazer, entendeu? E depois a gente volta gravando novamente, tá? Por enquanto, é isso aqui. Bom, agora vamos lá na Carleia, né? Pegar o restante dos bagulhos na Carleia. Tirar isso daqui. Vamos lá. Pegar o de 50. Ah, olha eu fazendo besteira de novo. Ó, eu dando, sendo cabeçudo. Como a gente gastou uma quantidade de cash comprando fundos, obviamente, aqui tem um total. Então, a gente vai pegar o de mil, que é o que o de mil vem, isso aqui. Então, a gente vai utilizar as expansões. E assim, a gente vai conseguir pegar mais recompensa. Ou pelo menos abrir as recompensas, entendeu? Então, vamos lá. Abrir aqui. Ficou faltando um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não dá pra fazer direto por aqui. Não precisa fazer isso não. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Humberto, bonitinho. Temos todos os espaços do mundo agora. Agora sim. Agora a gente volta lá na Carleia e pega o restante das recompensas. Então, pegamos a de cinquenta. Então, de cem, duzentos, trezentos, quinhentos. Pronto. Que é o nosso aqui, até onde a gente colocou. Então, agora a gente tem muita coisa aqui. Muita coisa mesmo. Pena Encantada, depois eu tenho que guardar. Olha quanta pédala da sabedoria. Temos alguma... Ó, tem bastante caixa gama. Tem chave também. Chave só tem dois. Que miseria. Então, é isso. Bom, a gente vai ficando por aqui. A gente está chegando a vinte minutos de vídeo já. Então, já é mais que o suficiente para a gente começar. Peguei todas as recompensas, abri todas. E bom, gente, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não me segue nas redes sociais, estão aí embaixo. Coloca a gente no Discord. Eu fico lá praticamente o dia inteiro, entendeu? E também no grupo do WhatsApp, que o link está aí embaixo, entendeu? O WhatsApp a gente troca ideia, zoa pra caramba. Então, está tudo lá direitinho, ok? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E valeu, partiu, fui.